Para mim, fazer missões é cumprir o chamado que Deus fez para todos nós. Missões a gente pode fazer com o nosso próximo. Fazer missões é levar o amor de Deus para as outras pessoas que necessitam. Fazer missões é levar Jesus a povos não alcançados. Uma chama acesa há mais de 107 anos através de Daniel Berg e Gunnar Winkley. Uma semente missionária que deu origem à Assembleia de Deus no Brasil. Uma igreja que já nasceu fazendo missões. Nós temos um grande exemplo que é na nossa raiz da Assembleia de Deus de Daniel Berg e Gunnar Winkley. E nós temos esse exemplo extraordinário e isso está enraizado em cada Assembleia. Desde bem pequena frequentava a IBF, mais ou menos quando eu tinha 18 anos de idade. Foi contada a história do menino Samuelito. E eu me lembro como isso me impactou. E no final da história, a professora fez um desafio. Ela perguntou assim, quem de vocês, crianças, gostaria de ser missionária? E eu me lembro de ter dado um salto, ter dito, eu, tia! Em Belém, no Pará, no Brasil e no mundo, em cada canto, sempre tem um assembleano trabalhando e orando por alguém. E aqui eu comecei a minha vida ministerial e foi aqui que eu fui chamado por Deus para ir às nações. Passado alguns meses, eu fui mandado para Moçambique, onde nós estamos lá há cerca de 18 anos. Eu saí de Belém do Pará no ano de 2016, dia 20 de janeiro, e fomos para a cidade de Parnaíba, que é o litoral do Piauí. E ali nós estamos fazendo um trabalho para o Senhor, já são três obras. E já estamos passando as fronteiras de Parnaíba e alcançando uma outra cidade chamada Buriti. E nós queremos ganhar a aldeia 100% para Jesus. Não só ela, como as outras aldeias, também levar o evangelho para outras aldeias vizinhas. Hoje eles já são milhares espalhados pelo mundo, mas todo ano voltam a Belém do Pará para renovar essa chama missionária que começou aqui, na cidade berço do Pentecostes, no Brasil. No Congresso Brasileiro de Missões, no Centenário Centro de Convenções, em Belém, foi possível sentir essa chama se espalhando e contagiando também uma nova geração de missionários. Sim, eu tenho muita vontade. Isso arde em meu peito em fazer missões. Eu amo isso. Essa é a palavra que nós estamos dizendo. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Nós estamos com o coração aberto a ouvir a voz de Deus, com o coração sensível ao Espírito Santo, aonde é de mandar para nós irmos. Eu sou uma missionária de Jesus.